Eita que temperamento moça, gosta de holofote então joga a popa Sabe do seu valor então com ela é poucas, ela tá constrata e o resto que se foda Ela foca que o coração tá offline, já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade, tá jogando bunda ao sol do GM no baile É que já tô na dança, mina, que mina delícia, faz vários de meu tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo cicloque Já tô na dança, mina, que mina delícia, faz vários de meu tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo cicloque Gêmeo, faz você roubar aí na sua cintura, coloca balanço Se esse beat encaixar e o tubarão cantar, ela vem rebolando Ela vem rebolando, eu furo ela tá te olhando Gêmeo, faz você rebolar aí na sua cintura, coloca balanço Junto o tubarão cantar, essa base encaixa, ela vem rebolando Ela vem rebolando, ela vem rebolando Eita que temperamento moça, gosta de holofote, então joga a popa Sabe do seu valor, então com ela é poucas, ela tá constrata e o resto que se foda Ela pula o can que o coração tá offline, já conheceu a mãe de sofrência tá suave Tá descendo no chão, mandando tchau pra falsidade, tá jogando bunda ao sol do gem no baile É que já tô na dança, mina, que mina delícia, faz vários de meu tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo cicloque Já tô na dança, mina, que mina delícia, faz vários de meu tiktok O gincado dela é hipnose, eu furo ela tipo cicloque Gêmeo, faz você rebolar aí na sua cintura, coloca balanço Se esse beat encaixa e o tubarão canta, ela vem rebolando Ela vem rebolando, ela tá te olhando Gêmeo, faz você rebolar aí na sua cintura, coloca balanço Junto o tubarão canta, essa base encaixa, ela vem rebolando Ela vem rebolando, ela vem rebolando Uh, 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 uh Tchau, tchau.